Salve a todos vocês que nos assistem, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu, Rodrigo Villela, para falar da MotoGP, porque a categoria tem um novo vencedor na sua divisão principal. Danilo Petruti entra para o grupo de vencedores da MotoGP após uma atuação soberba na prova de Modelo nesse último fim de semana. Sim, já coloquei minha opinião. Foi um desempenho soberbo do italiano número 9 da Ducati, que vinha meio perigando, estava numa situação bem desconfortável dentro da equipe. Depois de se destacar, principalmente na Prama, que fazia belíssimas provas, o que se esperava é que ele estivesse muito melhor agora na Ducati. Há por alguns problemas, alguns dele, outros da Moto, não está sendo possível, ele não está tão colado nos líderes. E aí ele chegou meio ameaçado em Modelo, muita gente dizendo que talvez não renovaria contrato. A atuação dele na pista italiana é para fazer a cúpula italiana já preparar o contrato para o ano que vem. Porque foi uma corrida espetacular do Petruti, que se manteve entre os líderes o tempo todo. Aliás, foi uma corridaça, diga-se. Porque desde o início, o Marques, o Dovizioso, o próprio Petruti, juntamente com o Rins e com o Miller, se mantiveram todos entre os primeiros buscando a vitória. Não teve outro. Só que esses cinco andaram colados o tempo todinho da prova. Até o Miller cair, e aí esse grupo fica reduzido a quatro. E esses quatro permaneceram juntos até o fim. Numa das performances conjuntas mais brilhantes vistas nas últimas provas da MotoGP. Porque nenhum dos quatro arreou o pé. Foram todos, a mão, claro, barriar o pé é modo de dizer, tá? Antes que alguém venha, não, mas na moto ele é para acelerar com a mão. Marques tinha caído de posições, ele voltou a brigar pela vitória bem colocado. E poucas vezes se viu tantos pilotos sem medo da vitória. Sem medo de brigar pela vitória. Porque o que o Petruti fez, principalmente nas últimas voltas, indo para cima, recuperando a posição, ele caiu para quarto, voltou. Aí o Marques tinha caído para quarto, voltou para cima. O Dovizioso pontuou, ponteou. Depois voltou para baixo, voltou para cima. Uma loucura só. Um espetáculo na pista de Mugelo. Agora, a ultrapassagem que o Petruti fez na última volta, quando ele cruzou a linha de chegada para abrir a última volta em primeiro, perdeu a posição para o Marques, para o Dovizioso na reta. E aí quando os dois, campeões e vice de 2017, foram disputar a última curva e abriram o mínimo espaço necessário para o Petruti jogar a moto por dentro, sem medo, sem... eu diria sem respeito. Não uso essa palavra. Justamente em respeito a você disputar duro uma posição com alguém. Ele não se importou se do outro lado era o Mark Marques, o multicampeão da categoria, e se tinha o Dovizioso, que era o companheiro de equipe dele, o famosão. Ele meteu a moto por dentro e ultrapassou os dois na primeira curva. Não à toa, quando ele cruzou em primeiro, pertinho do Marques, do Dovizioso e do Rins, a equipe explodiu em festa, o Petruti desandou a chorar, e disse depois na coletiva que ele tirava um peso das costas, ele praticamente tirou um piano de cauda das costas dele, com essa vitória espetacular, numa pista sensacional, e num duelo extraordinário contra o Mark Marques e o André Dovizioso, o que só aumenta o tamanho da vitória dele. Subiu para a quarta posição no campeonato. O líder continua o Mark Marques, que está com 115 pontos, mas o... o Marques ganhou também nesse fim de semana, porque ele estava oito à frente do Dovizioso, sai a doze. Não foi uma corrida tão ruim para a Ducati, principalmente para o Dovizioso, ele se queixou que a moto não tinha tanta velocidade na reta, o que é uma surpresa, visto que o grande trunfo da Ducati nos últimos anos era justamente a velocidade em reta, mas o campeonato ganha em equilíbrio, o campeonato ganha em... em olhares. E tem gente que diz que a MotoGP não tem graça. É deprimente ter que ouvir isso de certas pessoas. Fica só com a... com essa prova de mudança. Para não citar tantas provas, que a gente poderia dizer aqui o quanto que a MotoGP é sensacional, principalmente nos últimos anos, quando tiveram coragem de mudar o regulamento para favorecer a entrada de equipes menores. E hoje você tem um grid com 22 motos, podendo até crescer nos próximos anos. O campeonato ainda está na mão do Marques, o Marques ainda é o melhor piloto do... do ano, do grid, dos últimos anos, mas... acho que todo mundo aplaudiu essa vitória do Petrute. foi uma vitória brilhante e merecida de alguém que já estava batendo na trave há tanto tempo. Então a MotoGP respira feliz nesse fim de semana até chegar a Barcelona, tendo nas suas fileiras mais um novo vencedor na categoria principal. Danilo Petrute. Pessoal, o que vocês gostaram da corrida? O que vocês mais gostaram? Quem foi destaque positivo? Quem foi destaque negativo? Negativo, com certeza, a Yamaha, né? Foi uma prova terrível. O Rossi não andou nada. E aí, o que vocês acharam da prova? Gostaram de ver o Danilo Petrute vencendo? Chorando, desembestado do jeito que ele chorou? Lembrou a primeira vitória do Rubinho, né? Também. Vitória espetacular. e no desempenho soberbo conseguiu a primeira vitória também na época na Fórmula 1 e o Petrute quase igualzinho na MotoGP. Deixe seus comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho, participe com a gente sempre enviando seus comentários e opiniões que isso que a gente faz crescer cada vez mais. Logo logo a gente está de volta, então um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau! Tchau!